Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Anime E galera, seguinte, pode ser o último episódio, será que é o último episódio do nosso robôzinho? Então, vamos conferir, beleza? Continuando aqui, bom, aqui é uma máquina que vai espremer as sementes, tá? Vamos conferir, a gente vem aqui, coloca esse recipiente aí, volta aqui, ok E aqui a gente começa a fazer assim, sobe e desce, sobe e desce, porém, tem que pôr a semente, né Marcelo? Coloca a semente primeiro, né cara, mas primeiro o que? Aí, agora começa Ah lá, beleza, tranquilo, então a semente a gente coloca aqui Guardamos o item E vamos seguir Aqui, aqui a gente não vai conseguir passar, por quê? Ele, ele fala com o robôzinho dele aqui, tá? Faltando pilha, beleza, então vamos resolver esse problema aí Vamos subir Subindo aqui Ok Aí a gente vai vir aqui no bichinho E a gente sabe que ele quer o óleo Ah, e ele tá todo felizão, ó Todo felizão que ele tá agora, tá andando E ele deu um ticket pra gente Deu esse ticket pra gente aí E vamos pegar essa fita aqui também Então, beleza, o que que nem faz com esse ticket? Vamos subir aqui Vamos subir aqui Cuidado aqui, ó É importante pegar essa fita também, viu gente Ok O que nem faz aqui é nível 1 A gente tem que subir aqui na bicicletinha E pedalar Só girar o mouse, só girar Ok Vamos aqui no primeiro game Vamos lá Aqui é fácil, gente É só A gente desviando Eu posso, aqui eu posso usar o O teclado, tá? Eu tô apertando pros lados Pra facilitar um pouco Tem que fazer mil pontos, tá? Bom É basicamente isso Vamos jogando Desviando O dedinho vai cansar Mas faz parte Ok Opa Ficando errado Então é só ir fazendo esse esquema aqui Ó, eu não vou adiantar o vídeo Eu nem vou acelerar Porque tem gente que gosta até de ficar vendo essa Essa parte de ficar matando esse bichinho aqui Como eu não perdi aqui Eu não sei o que acontece Se eles forem descendo Provavelmente morrem Como em todo joguinho De videogame, né? Ok Opa Duas vidas só agora Unha, quase Ok 700, 800 Opa 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 Nossa, quase Aí, 963 Beleza Fizemos 1.4 E a nossa moeda aqui Ok Muito bom Então nem dei esse corte Agora a gente vai pôr na alavanca 2 E na bicicletinha Bora lá Pedala Galera, esse daqui já é um pouquinho mais complicado Tá bom? Mas, vamos lá Aqui é só você Usar o mouse mesmo Vamos lá O que tem que acontecer? A gente tem que colocar Essa casinha Dentro daquela outra Tá? Então, ó Bom, é Eu usei o teclado aqui Na verdade Pronto É basicamente isso, tá? Porém, vai acabar Complicando um pouco Beleza? Então, por exemplo Agora a gente tem que Vamos ver aqui Ó Aí sai aqui Aí a gente coloca aqui dentro Sobe Ó Ó Ó lá Certo? É... Tem alguns que vão complicar um pouco mais Então, vamos lá Deixa eu ver se eu vou Conseguir aqui Então, vamos lá Vem daqui Ok, já consegui mexer ele pra cá Vou colocar ele aqui Aqui Pronto Fugimos Agora vem esse Que a gente tem que colocar ele aqui dentro Então Ah, vamos ver aqui O que a gente vai fazer Vamos tensar aqui Era só Ter pular do lado aqui Vamos lá, mais uma Bom, galera, vamos ver Se agora vai dar certo Vamos lá Vamos ver esse pra cá Vai ver esse aqui Vamos lá, vamos ver o que a gente vai dar certo Ele pra cá Falta esse aqui Ok Se eu for ali descer Joga esse pra cá Vem igual esse pra cá Entra com eles Sobe Tá, então vai atrás desse pra cá Desce aqui Aí a gente entra aqui, sobe Desce Ok, prontinho Mais uma moedinha Beleza Então aqui é só A parte 3 Não precisa Não tem como Tá bom Então ele deu essa moedinha Essas duas moedinhas Pra nós E a gente vai continuar O cara tá arrumando aqui ainda E a gente vai vir aqui Na máquina de pilhas Ok Então vamos lá Uma pilha Duas pilhas Aquela fita Que o rapazinho da cadeira de rodas Deixou Ela serve pra Amarrar as pilhas Ok Então a gente amarrou as pilhas Vamos voltar lá no grandão Como que a gente faz pra voltar lá? Apenas por aqui Não tem outro jeito Passo aqui Ok, gente Desce Vamos utilizar a nossa A nossa amada Namoradinha Que tá presa Ok Vai solicitar pra ela Ajuda Puxar tudo A gasolina Do negócio E ele vai levar lá Ele falou Tá bom Beleza A gente vai puxar aqui E Acionar a alavanca Prontinho Ok Aqui não tem segredo A gente já fez o episódio anterior Tudo aqui já está pronto Vamos embora Ok A gente vai chegar aqui E Dar a pilha pra ele Ele vai ficar mó feliz Vai sair do caminho Colocou a pilha no bichinho E Ah lá Ele ficou felizão Velho A gente aperta o botãozinho aqui E vamos pra próxima etapa Ok Aqui o bicho pega um pouco Tá Então uma das Das coisas É jogar a terrinha no chão Aí o bichinho vai vir Você dá um tapa na orelha dele O que ele pegou ele vai soltar Temos essa letrinha aí Então Agora a gente vai vir Aqui ó Vamos colocar Acho que é aqui Agora a gente faz a A ligação aqui Beleza Antes Deixa eu só ver Uma coisinha aqui Alguma coisa pra trás Ah lá É uma das dicas Ok Fazer uma estrela aqui Então ó Ok Fizemos a estrela Aí liberou Um elevador Tá Então o primeiro daqui E a gente vai descer Beleza Chegando aqui A gente vai vir Pro banheirinho Tá Então a gente tem Os itens aqui ó Que a gente vai pegar A gente vai olhar Que tem uma bomba aqui Ok Então a gente não tem Altura pra subir lá Certo O que vamos fazer Vamos ligar aqui Ok Vai vir na alavanca E vamos mandar nosso Aspirador pra trás Ó Mais uma vez Ok Vamos lá No banheiro Ver o que tá acontecendo Beleza A gente vai subir aqui E Vai pegar a tesoura Belezinha Voltando Pra cá A gente vai trazer Nosso aspirador De volta A gente vai desligar Aqui Ok Ele é sonora Incrível Desse game Vai subir Aqui E Vamos cortar Aqui ó Ok Uma tesourinha Ali Vamos pegar O Esse lustre Aí Amarrar Ele Aqui E Deixar preso Ali Beleza Opa Vamos ligar Aqui De novo Não Não é pra tentar Do mesmo E Vou mandar O carrinho Lá pro banheiro O que vai acontecer Vamos lá Opa Falta mais um Volta Volta Ah Não Já tá Certo Lá Na verdade Faltou Uma ação Minha Aí Prende Aqui Beleza Prendeu Ali Já sabe O que vai acontecer Né Gente Já sabe O que vai acontecer Aí Traz Aí De volta Mais Uma Não Precisa Então Volta Pra cá Beleza Feito Você Vai Puxar Lá E Pra cá Agora Aqui No caso Gente É mais Os Zoiômetros Tá Vamos lá Então Aqui tem O A B C D Normal Né Então O 1 A gente Tem que ir Acompanhando Ó Onde Ele vai Sair Ele Vai Sair Aqui Ó O 1 Tá Aqui O A Um A Aí O 2 2B Ó 2B Sai Aqui Venho Pra Cá Curvo Aqui E Sai Aqui O B É Aqui Ó 2 Aqui É o 2 2B Ok O 3 3 Passou Por aqui Embaralha Tudo à vista Esse Gente Ó Ele Veio Pra Cá E Aqui Então A B C C C Aqui Ah Que Esse Já pode Arriscar Mas Vamos Lá 4 É Só Inverter Acompanhando Aqui Vou Lá Em cima Aqui Ó D Aqui E O E Aqui Ó Aí ó D B E A C Belezinha Concluída Essa parte Aí A gente É muito Segredo Não Ok Não Temos Nada Do Nosso Estoque Tudo Beleza Por Aqui Vamos Subir Vamos lá Para o rosto Aqui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu deixei daquele jeito Agora aqui o bicho pega Aqui o bicho pega, vamos lá Bora lá, vamos lá Agora pra cá, aqui Traz pra cá Ok Traz todas essas bolinhas pra cá Agora eu jogo uma pra cá Sobe uma Vai a outra E beleza Então esse é o caminho, tá? Puxa todas pra cá e joga essas pra baixo Agora vamos lá Na de baixo Puxar tudo aqui Puxar o verde Pra cá O amarelinho pra cá Não vai dar assim Vamos puxar o verde de volta Pra cá Ok Aí esse daqui faz a voltinha aqui Esse daqui pra cá Ok Ok Deixa eu ver se esse aqui volta aqui Aqui pra cá Esse daqui aqui Ok Esse daqui volta tudo pra cá Esse daqui vem pra cá Fechou É isso mesmo A gente vai pegar esse cabo aqui E opa Tá no inventário já Podemos fechar aqui agora Vamos vir aqui nele E conectar Agora galera É uma parte que É paciência também Tá A gente tem que pegar a chave E destruir os bichinhos Tem que ir desviando deles primeiro Vamos lá buscar a chave Aqui é só no mouse também Tranquilo Ok Tá ali do outro lado Tá vamo lá Pegue a chave O que a gente vai fazer agora A gente vai pegar Uma arminha Existem algumas vidas Espalhadas nessa parte aqui Pra você Não se dar tão mal Pegamos a arminha Ok Agora é só dar tiro Temos que eliminar 40 40 40 bichinhos Vamos começar aqui por cima Não precisamos dessa vida Vamos ver pra cá Se tem algo Nenhum aqui Ok Beleza 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 Vamos subindo Ok Já finalizou eles Vamos acompanhar na setinha Vamos ver se dá pra subir Dá pra subir Ok Opa Batindo bichinho Aí pegamos uma vida Agora Agora podemos voltar Ok 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 Voltando Ó Acho que ali pra cima A gente não foi Isso Aqui Vamos pegar umas vidas Aqui Porque foi feio O negócio Ok Vamos voltar lá Que a gente já viu um E a gente vai lá pra baixo Ok Adiós Amigo Um pouquinho mais 17 Falta Molinoso Molinoso Acertou Falta 11 Então Lá pra baixo Uh Tem um lá em cima ainda Cara Aponto lá em cima Vamos ver Vamos ver A gente traz Aqui ó Bom Aqui já foi Pra cá não tem mais jogo Pra cá também não E é isso E é isso mesmo É um labirinto Tem que ir Ultrapassando Eles Até chegar no objetivo Opa Pra cá Opa Ficou um pra cá Esse aqui tá aqui ó Adeus E vamos descendo aqui Pra lá a gente não pega Cara Se tivesse tempo Acho que era mais pressão Ainda Pra você realizar a prova Como não tem tempo Dá pra ir explorando Aí chegamos nesse Faltam 8 Aqui já Já vai ser uma pancada Vou pegar a vida Faltam 4 Já eu tinha visto Faltam 2 Ok Opa O cara não acertou Ainda Falta um só Imagina Tudo isso morre Nesse Ok Concluído A parte Beleza Também Agora ele vai contar Uma historinha Então a gente já viu O que vai ter que fazer E ele vai entregar Pra gente Beleza Dele estamos liberados Vamos voltar lá Nossa salinha E Fazer a prova aqui Deu errado Essa primeira Tentativa Então vamos lá De novo Vamos ligar aqui Esse aqui Esse aqui Com esse Com Esse Não Acho que vai dar errado Aqui Ele não apaga Ah Só apagar tudo Vamos lá De novo Vamos ver Tem que Tem que ligar Tudo certinho Tá Então vamos Desse Pra Esse Aqui 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 Já formamos Uma Uma parede Ali Ok Daí esse daqui Vamos pra cá Desse pra cá E aqui E finalizando Aqui Aí Ok Beleza Vamos saindo Beleza 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 O que que a gente vai pegar aqui A gente vai pegar Esse martelo E Quebrar aqui Talvez eu zerei o jogo Mas às vezes você acaba se perdendo Toda formação Beleza Vamos voltar Aí Tem esse lugarzinho Aqui Tem que pôr a chave Aqui Pegar o item E Simbora Aí O que que vai acontecer Aqui Eu dei marretada Hoje Porque é uma meia hora Marretando E não era isso Então a gente vem aqui Coloca isso Pega a marreta E agora É sim Com gosto Belezinha Estamos encaminhando Para a parte final Gente A parte final Olha lá O Gil Salvando Com a guriazinha Beleza Vamos pra cá Agora aqui É uma sequência De musiquinha Que eu decorei De tanto fazer Tá Então vamos lá Eu decorei De tanto Que eu fiz Hoje Até acertar Então o que são Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Orquestras Então vamos ver Se eu acerto Vai dar Um Quatro Dois Três Cinco Cinco Três Não 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 foi Dessa vez Vamos lá Um Quatro Dois Dois Três Cinco Dois Três É isso E ela gira lá Olha lá Aí tem que clicar aqui Rapidinho Senão as escadas Voltam Tá bom Aí a gente vai De encontro a ela E Falamos Sobe Guria Sobe Prontinho Salvamos Nossa Namorada Josef Salvou Ela E Fim Jogo O que vocês acharam Vocês gostaram Dos desafios Um jogo Tão simples Que leva Horas E horas Para poder Passar A gente Mas foi Incrível Essa jogatina Foi muito Bom Muita gente Gostou Espero Que vocês Também Tenham Gostado A joia Valeu Muito Obrigado E Fui Até mais Tchau 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 Tchau